A mamentar é um ato de amor, de carinho, de cuidado. É nesta fase que mães e filhos criam os laços mais profundos da vida. Mas a mamentar nem sempre é fácil. Não foi. Eu pensei que fosse quando o bebê nasceu, pensei que ele ia saber mamar, mas não foi fácil. Mas a gente sabe da importância da mamentação, por isso que eu persisti. E hoje ele está mamando exclusivamente no peito. O leite materno possui todos os nutrientes que os bebês precisam. E até os seis meses de idade deve ser a alimentação exclusiva deles. Ele vai ser protegido de doenças como asma, obesidade, redução da síndrome metabólica, o colesterol alto, triglicérides alterado. Tudo isso, esse bebê que recebe o leite da mãe consegue essa proteção. Além disso, estudos, inclusive realizados aqui no Brasil e com repercussão internacional, mostram que esses bebês, eles têm um coeficiente de inteligência maior do que os não amamentados aos seios. A mamentar também faz muito bem para as mães. Essa mulher, ela vai diminuir chance de câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mamas, também com o aleitamento materno. Vai recuperar o peso mais rapidamente, voltar ao seu corpo mais rapidamente. A Semana Mundial do Aleitamento Materno também conscientiza as mulheres da importância de doar o leite. Este gesto de solidariedade salva muitas vidas. É que os bebês prematuros precisam do leite humano para sobreviver. O leite da doadora, de um banco de leite, vai proporcionar que esse prematuro, ele consiga evoluir de uma forma melhor, com uma progressão mais rápida da dieta, com uma redução de tempo de internação dentro da unidade neonatal, e com isso redução dos riscos que essa prematuridade pode trazer para esse bebê. Então a gente pode falar com certeza, hoje em dia, que o leite humano, o leite materno, faz toda a diferença na vida de um prematuro. Laís Peçanha para a Rede Vida de Televisão.